Eu declaro em nome de Jesus que haverá um grande mover sobrenatural da parte de Deus na tua vida. Acalma o teu coração porque a tua história não será conhecida pelas dores que você passou, pelas dificuldades que você enfrentou ou pelas perdas que você teve. Mas a tua história vai ser conhecida pelas vitórias, pelas conquistas, por tudo aquilo que Deus vai fazer aí nesse cenário. A tua história vai marcar uma geração, vai edificar a vida de muitas pessoas. Aguenta firme porque Deus está mudando as coisas aí nesse cenário. Hoje você pode estar chorando, mas Deus vai colocar um lindo sorriso no teu rosto e um grande testemunho nos teus lábios se você criou uma posse. Confirma nos comentários com o teu amém.